Tudo, né? Com a vida inteira, né? Peraí que eu tô gravando. Calma, eu vou gravando. ... criticou juízes e procuradores que participaram da marcha. ... fecha essa porta aí, ó. Eu vou mostrar aí dentro também. Isso aqui vai pro canal. ... primeiro tu faz vídeo de uma coisa, depois de outra. Esse aqui não é vídeo explicativo, é vídeo demonstrativo. Então não tem problema. O explicativo eu vou fazer no domingo. ... vai passar a palma pro vídeo? ... tem, tem. ... ... ... ... ... ... ... Ah, cadê o papel? Que papel? todo tipo de substâncias que existe no aquário para você ver como está trabalhando direitinho aí e o o o o o o o Atenção Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.